Felicidade 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 E uma mão no cuore, plena de amor, a felicidade De esperar a aurora para falar a felicidade, a felicidade Senti, na aria cê já A nossa canção de amor que vai Como um pensamento que sa, de felicidade Senti, na aria cê já Um raggio de sol é mais caldo que vai Como um sorriso que sa, de felicidade Senti, na aria cê já A nossa canção de amor que vai Como um pensamento que sa, de felicidade Senti, na aria cê já Um raggio de sol é mais caldo que vai Como um sorriso que sa, de felicidade Obrigado Muito obrigado Bravo, gritos, lluvia de claveles Muito obrigado Emoção, bengalas Muito obrigado 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 Obrigado